Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez, com mais um Conjectura. Hoje o nosso episódio de número 15, um episódio que será um pouco diferente do tradicional, do que vocês estão habituados, das lives de quinta-feira, pelo fato de que nós faremos na primeira parte uma breve retomada, uma breve discussão do que foi trazido na live de segunda-feira pelo cientista social e professor Dr. Thiago Duque, da Faculdade de Ciências Humanas da Federal do Mato Grosso do Sul, mas na segunda parte nós gostaríamos de contar com a presença, participação de vocês, a colaboração de vocês, para nós repensarmos o Conjectura de quinta-feira, repensarmos aqui o nosso modelo, o nosso formato. Eu e o professor Ueni estamos, vemos já discutindo já há algum tempo sobre as lives de quinta, o que a gente poderia fazer para melhorar. Então, como sempre, então, me deixem cumprimentá-lo. Professor Ueni, bom dia, como vai, tudo bem? Bom dia, Danilo, muito bom dia, bom dia a você que vai chegando à nossa live de hoje, live de quinta, né, para justamente fazer isso, o que o Danilo justamente acaba de dizer, né. Vamos fazer essa retomada, que é o que tem sido a proposta da live de quinta, né, de sempre poder, no nosso caso aqui, fazer uma retomada mais propriamente filosófica, uma vez que vocês já perceberam, quer dizer, a gente recebe nas lives de segunda pesquisadores das mais diversas áreas, das ciências humanas, e aí na live de quinta a gente usa, então, o espaço para poder repercutir, do ponto de vista mais filosófico, algum aspecto ou outro, né, do que o pesquisador ou pesquisadora trouxe na live de segunda. Então, claro, hoje não vai ser diferente, nós vamos fazer uma breve repercussão a respeito da belíssima pesquisa do professor Tiago, e no segundo momento, né, Danilo, traçar um pouco um horizonte de possibilidades aí para a live de quinta. A gente já adianta, assim, um pouco a questão ou deixa para depois, Danilo? Eu acho que podemos já adiantar, sim, fazer alguma... Para a galera ir pensando, né? Isso. É, então, a ideia, não, a ideia central é a seguinte, aí você vai me auxiliando ou me corrigindo aí, Danilo. Desde o início, né, vocês que acompanham o Conjectura, nós estamos já na nossa 15ª edição hoje, então, desde o início, nós tivemos essa proposta de, nas lives de quinta-feira, repercutir, como eu acabava de dizer, filosoficamente, algum aspecto ou outro do conteúdo trazido pelo pesquisador ou pesquisadora da live de segunda, né? E, assim, nós temos feito. A sugestão em que eu e o Danilo começamos a discutir, sobre a qual a gente gostaria de obter, assim, a opinião de vocês que nos acompanham, é se a gente pode aprimorar ou dinamizar um pouco mais a live de quinta, né? Então, tem algumas alternativas para a gente pensar, né? Uma delas é pensar a possibilidade de trazer também um pesquisador ou pesquisadora na live de quinta, reproduzindo um pouco o modelo do que acontece na live de segunda, né? Nesse sentido, a gente dinamizaria o próprio projeto, né? No sentido de que haveria, então, uma discussão mais diversa e ampla numa própria semana, numa única semana, né? Recebendo, então, o convidado na quinta. Ou, então, a outra alternativa é continuar com a versão atual, né, Danilo? Sim, de... Possibilidade, né? De repercussão, né? Quer dizer, na quinta-feira continuaríamos, então, eu e o professor Danilo aqui, repercutindo, né? Um aspecto ou outro do conteúdo de segunda. O que mais, Danilo? O que teria, assim, de umas quatro lá que a gente conversava? É, eu acho que a gente pode pensar alto, né? Claro, em colaboração aí com os nossos espectadores, mas acho que uma outra possibilidade, uma outra alternativa seria a gente trazer também alguns pesquisadores da pós-graduação da área de ciências humanas para compartilhar conosco aqui como que é o dia-a-dia, como que é feita a pesquisa em ciências humanas. Então, essa seria também uma opção, de repente, até poderíamos também abrir para estudantes de graduação para compartilhar as suas experiências conosco, né? De como que é entrar no universo das ciências humanas, né? Como que é estudar as humanidades na universidade. Então, é isso, né? São muitas possibilidades, mas é claro que a gente gostaria de contar com a colaboração, né? A participação dos nossos espectadores. A nossa ideia aqui é reformular, como o professor Wayne disse, né? Para tentar tornar o programa mais dinâmico, mais atrativo e também para tentar atingir melhor, por assim dizer, os nossos propósitos maiores com conjectura. Vocês todos sabem, a gente frisa isso todo o programa e a gente não cansa de repetir que a nossa iniciativa aqui é uma iniciativa de promoção e de defesa das ciências humanas de um modo geral. E também de divulgação. É promoção, divulgação, defesa das ciências humanas. As razões para isso, vocês também já estão cientes, né? As ciências humanas, elas têm sido descreditadas no debate público, por assim dizer. Taxadas das alcunhas mais pejorativas que vocês imaginam. Então, a nossa iniciativa aqui é uma resposta a isso. Uma resposta que não aceita, não acolhe essas críticas, não acha que essas críticas fazem jus ao trabalho que nós fazemos. E por isso a gente se coloca aqui à disposição de vocês, todas as segundas e quintas-feiras, nas 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Lembrando então, né, Wayne? Se você está assistindo esse programa depois, pelo YouTube, pelo Spotify, e tem alguma ideia, alguma sugestão, não deixe de nos contatar, tá? Manda uma mensagem para a gente, você pode contatar a gente deixando o seu comentário lá no nosso canal do YouTube, você pode contatar a gente pelo e-mail, nosso e-mail é projetoconjectura.com arroba gmail.com Você pode mandar uma mensagem para a gente aqui no inbox da nossa página do Facebook, isso, claro, se você não estiver nos acompanhando ao vivo. Se você estiver assistindo ao vivo e tiver alguma ideia, quiser refletir conosco aqui sobre os rumos do Conjectura de Quinta-feira, ou alguma crítica, algum comentário, alguma sugestão, participe conosco, deixe sua colocação nos comentários, e a gente vai poder pensar juntos aí essa reformulação dos programas de quinta-feira, né? Nos programas de segunda, a gente não vai mexer, a gente não vai mudar, nós temos tido uma adesão bastante boa por parte do público, acho que todos têm gostado bastante dos convidados que temos trazendo, do modo como a gente tem conduzido, né, as lives de segunda, e as lives de quinta, a gente gostaria que tivesse também esse mesmo apelo, e por isso essa intenção de mudar. Acho que é isso então, né, Wayne? Acho que a gente já se entendeu. É, não, não, só didaticamente então, assim, tem três alternativas postas, e claro, né, qualquer outra mais que eventualmente, né, alguém queira sugerir. Então as três alternativas são essas, né, Danilo? Ou a gente leva para quinta-feira o modelo de segunda, recebendo um pesquisador, quer dizer, alguém que já tem uma pesquisa consolidada na área de ciências humanas. A segunda ideia é de também receber um convidado na quinta, mas aí trazer mais essa dimensão de pesquisa básica, né, Danilo? Aqueles que estão realizando a pesquisa, seja em doutorado, mestrado, ou mesmo na graduação, essa ideia é muito boa, muito interessante. E a terceira alternativa, continuar como está, né, no sentido de que nós dois sigamos repercutindo o conteúdo. E claro, a quarta e outra alternativa que a sua criatividade quiser sugerir, o Danilo disse, né, pode comentar ao vivo aqui, durante a nossa live, ou mandar inbox, enfim, vamos amadurecer um pouco essa ideia. Você já sabe, não custa lembrar, né, o Conjectura, a gente está insistindo nisso, é um projeto de divulgação, defesa, né, e promoção das ciências humanas, e aí eu insistiria, é muito importante, no momento da live, que você compartilhe a live. Então, por favor, está nos assistindo agora, está nos acompanhando agora, compartilhe a nossa live, para que o conteúdo da nossa discussão possa alcançar, né, um número maior de pessoas, que é um dos nossos objetivos. Isso aí. Acho que a gente pode passar, então, para uma retomada do programa anterior, Wayne? Isso. Então, bom, vamos lá, né, mais uma vez, agradecer o professor Tiago Duque, da Faculdade de Ciências Humanas, aqui, da Federal de Mato Grosso do Sul, esteve conosco, na segunda-feira, você pode acompanhar o programa pelo Spotify, formato podcast, pelo YouTube, como o Danilo já, não cansa de nos avisar, e o Tiago, então, trouxe essa reflexão, acerca, né, do que ele intitulou, Pantanal Queer. Isso teve relação direta com uma pesquisa, que o professor Tiago realizou, o locus dessa pesquisa foi a cidade de Corumbá, portanto, é uma cidade fronteiriça, né, faz divisa internacional, entre Brasil e Bolívia, e, então, a partir dessa pesquisa, realizada pelo professor Tiago, ele trouxe para nós, né, foi mais ou menos alguns, né, dos dados, dos vários dados, e alguns dos resultados que ele, que ele pôde alcançar, né, ao se referir ao Pantanal Queer, o que o Tiago, então, nos comunicava, era essa pesquisa em que ele abordou, pensou, né, refletiu uma certa relação, né, de pessoas queer na cidade de Corumbá. É como vocês vão perceber, ou vão perceber, se acompanharem o programa do professor Tiago, é uma pesquisa muito rica, né, tanto do ponto de vista de dados, como do ponto de vista de resultados, quem viu a live pode constatar isso. Além disso, o professor também nos enviou, eu não tenho certeza se a gente publicou, Danilo, o artigo, ainda não? Publicamos? Sim, foi publicado no mesmo link ali da sugestão cultural, tem o link para o artigo do Tiago. Isso, é muito importante, porque eu acho que é um dos primeiros, ou o primeiro artigo em que ele realmente torna público alguns elementos, né, do resultado da pesquisa, então, se você tem interesse pelos dados mais específicos da pesquisa do professor Tiago, você pode, inclusive, consultar esse artigo que ele, que ele, então, nos disponibilizou. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente não tem sequer repertório, né, para seguir de muito perto os dados que o professor Tiago trouxe. Então, eu destacaria nessa repercussão que pretende ser, como a gente diz aqui, né, mais de natureza filosófica, portanto, é preciso entender, isso não tem nada a ver com quais foram os objetivos da pesquisa do Tiago, né, o Tiago é um cientista social, tem lá os seus objetivos do ponto de vista da própria prática dele como cientista, mas muito mais uma reflexão livre, né, e de natureza filosófica é o que a gente pretende aqui às quintas. Então, eu destacaria dois elementos, Danilo, assim, que me vieram à mente a partir do que o professor Tiago nos trouxe. O primeiro deles seria pensar um pouco em termos de fundamentos filosóficos da teoria queer, né, então, assim, do ponto de vista bem geral, natural, a teoria queer é uma teoria recentíssima, né, é algo que surgiu aí, bom, eventualmente, na década de 80 pra cá, mais ou menos, né, que visa, então, como o professor Tiago bem nos colocou, é uma teoria, portanto, é uma metodologia de análise, né, tem objeto específico, no caso da teoria queer, ela opera uma espécie de ampliação do horizonte reflexivo acerca da vivência das sexualidades, né, nas suas mais diversas formas, né, então, ela representa aí uma espécie de ampliação do objeto, né, da sexualidade como objeto de pesquisa, uma pesquisa que vinha muito marcada, seja por análises, né, de certas categorias muito fixas, né, a prostituição, a vida do homossexual ou da lésbica, enfim, e aí a teoria queer veio trazer um pouco a ampliação desse horizonte, trazendo, inclusive, figuras, assim, de uma certa minoria, né, no grupo das sexualidades, né, a figura da drag queen, a figura da travesti e outras, né, então, o que a teoria queer opera é mais ou menos isso, é claro, você vai compreender isso muito melhor ouvindo o Tiago do que a mim, mas o que eu queria destacar é um pouco o fundamento filosófico dessa teoria, é claro, uma teoria como essa, ela tem vários fundamentos e pode ser analisada e observada, né, a partir de vários pontos de vista, no nosso caso aqui, interessados em filosofia que somos, é muito evidente que um autor que contribuiu significativamente para a consolidação dessa teoria é o filósofo francês Michel Foucault, né, todos nós conhecemos mais ou menos um pouco a obra do Michel Foucault, nesse quesito vem logo à mente, né, a sua famosa história da sexualidade, né, de fato um conjunto de livros, né, de reflexões que fez a nossa reflexão sobre a sexualidade no século XX mudar, e o Foucault, ele aparece, né, como um dos, não diria o único, obviamente, mas como um dos fundamentos filosóficos dessa teoria, eu, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas mais que isso, eu queria até me apropriar de uma, de uma chave de leitura que o Tiago trouxe recorrentemente na live de segunda, né, a gente poderia pensar o Foucault aí do ponto de vista da teoria ou da compreensão de sexualidade, né, que o Foucault produziu por meio da sua obra, e é aí que eu estou dizendo que certamente pode ser considerado um dos fundamentos da teoria queer, mas eu, eu queria fazer um pouco esse vínculo com uma chave que o, que o Tiago trouxe o tempo inteiro, que me parece ser uma chave importante da pesquisa dele, é que ele insistia na ideia de que se tratava especialmente ali de observar aquele fenômeno, né, aquele objeto de pesquisa a partir das convenções e normas sociais, né, foi nesse sentido que a gente discutiu inclusive um certo caráter de crítica política, não só da teoria queer, mas também da pesquisa, né, do, do, do Tiago. E, e aí eu já passaria para o segundo destaque, né, quer dizer, o primeiro destaque seria esse, né, pensar um pouco a teoria queer do ponto de vista de fundamentos filosóficos e imediatamente o que me veio à mente, como não especialista do assunto, né, então se você está acompanhando aí a nossa live e quer, por favor, enriquecer essas informações, seja muito bem-vindo, pode registrar aí nos comentários que a gente registra aqui, mas eu tenho a impressão que sem dúvida nenhuma o Foucault é sem dúvida um dos, dos, dos grandes fundamentos filosóficos dessa teoria. O segundo aspecto vai um pouco nessa linha ainda aqui no Foucault a respeito de normas e convenções, né, que era uma chave do que o Tiago, do que o Tiago trouxe. E aí eu achei muito interessante quando ele disse, Danilo, inclusive a respeito de uma certa autoimagem que a cidade tinha de si mesma em relação ao tema que era essa figura, né, no caso, vocês sabem, nós estamos falando aqui de Corumbá, Mato Grosso do Sul, que foi o locus, né, de pesquisa do professor Tiago, e ele dizia que queria entender isso, como que a cidade acabou construindo essa autoimagem muito positiva em relação a si mesma, afirmando que não era uma cidade preconceituosa, né, então isso apareceu assim como uma como uma das perguntas da pesquisa do Tiago, no sentido de dizer, bom, como que essa verdade, né, se sustenta, né, diante do, da observação dos fatos, né, e aí um pouco nessa linha, eu traria uma dimensão, uma outra dimensão do pensamento do Foucault, que me fez lembrar muito, assim, imediatamente, eu li esse texto do Foucault na graduação ainda, que era, que é o texto da microfísica do poder, né, vocês estão entendendo bem, né, eu não estou dizendo que o Tiago faz nada disso, o que eu estou fazendo é uma retomada do conteúdo do Tiago, a partir daquilo que o conteúdo me fez pensar filosoficamente, né, então eu me centralizei aqui um pouco no Foucault, já falei um pouco da possível teoria da sexualidade do Foucault como fundamento filosófico, da teoria queer, mas um pouco a chave do Tiago me fez lembrar muito da microfísica do poder, né, do Foucault, que traz muito essa discussão de norma e de convenções sociais, a partir dessa dimensão muito feliz que o Foucault teve em, uma intuição muito feliz que o Foucault teve ao nos proporcionar, né, a reflexão, essa ideia de que o poder não está só na sua dimensão macro, né, nas suas grandes figuras ou nas suas grandes categorias, mas como que o poder ele acaba se entrenhando, né, e se exercendo nas dimensões mais íntimas ou mais micro, né, da nossa existência. E aí foi muito bonito, porque eu acho que o Tiago, ele seguiu muito, né, essa linha de dizer, olha, então o que eu fui analisar? Eu fui analisar a festa popular da quadrilha, eu fui analisar o concurso de Miss que ocorre na cidade, eu fui analisar a apropriação cultural que as pessoas fazem determinados elementos do Pantanal, né, ele até trouxe lá o exemplo da da novela, né, da famosa novela Pantanal, que nutriu todo o imaginário brasileiro acerca do que é o Pantanal, então foi muito bonito porque eu lendo, né, e ouvindo o Tiago, fiquei pensando muito nessa nessa dimensão muito forte do pensamento do Foucault, dessa ideia, né, do quanto a dimensão de poder está presente ali no nosso cotidiano o mais íntimo ou o menor possível, né, desde, alcançando, é claro, né, inclusive a dimensão da nossa sexualidade. Então, assim, em resumo, eu queria muito poder contar com o auxílio de quem está nos acompanhando e sabe mais do assunto do que eu, mas em resumo eu diria isso, Danilo, então, um pouco essa ideia de um certo fundamento filosófico da teoria Quick, eu repito, certamente há outros fundamentos filosóficos, inclusive, dessa teoria, mas acho que o Foucault ele aparece aí com bastante relevância, né, e o outro também oriundo do pensamento de Foucault essa dimensão de microfísica do poder, né, como que o poder se instaura ali, se instaura ali naquilo que a gente tem de mais cotidiano, de mais íntimo, né, de mais micro da nossa vivência social, né, só para finalizar, vou lembrar uma análise muito importante que o Tiago deixou aqui, inclusive, como que essa dimensão muito microfísica do poder nos faz entender certa concepção de cidade, né, que era o que ele trazia, né, como que uma concepção de pólis, então, né, inclusive, a gente diria assim mais filosoficamente, é oriunda dessas microvivências, né, certamente reguladas também, né, pela dimensão de poder das normas e das convenções sociais. Foi por aí que eu pensei, Danilo, o que que você, assim, conseguiu elaborar e pensar do que o Tiago nos brindou na segunda tela? É, então, acho que, assim como você, também não sou, nem de longe, um especialista em teoria queer, ou mesmo nas teorias de gênero, sexualidade, de um modo geral, né, mas eu fiquei, assim, eu acho que a sua pontuação sobre o Foucault agora, ela é bastante precisa, especialmente pelo fato de que uma das maiores expoentes, pode-se dizer assim, da teoria queer, que é a filósofa Judith Butler, e a sua obra magna, pode-se assim dizer, que é o Problemas de Gênero, ela aborda muito o Foucault, ela trabalha muito com o Foucault, e eu me lembro de ter lido alguns trechos desse livro, faz uns três anos, três ou quatro anos, mais ou menos, e ela tinha um raciocínio, assim, bastante interessante, eu só não, assim, por não conhecer muito bem a abordagem do Foucault, e por já fazer algum tempo também, que eu li o texto, se não lembrassem, por não ser exatamente algo que a gente trabalha cotidianamente na nossa pesquisa, então posso estar um pouco enganado, mas eu me lembro que ela ia um pouco além da abordagem Foucaultiana, na medida em que ela também colocava em questão o sexo, e não apenas o gênero, então, uma das coisas que as teorias de gênero vêm trabalhando desde sempre, é essa questão de desessencializar o gênero, isso é algo que já se encontra em teorias feministas da Simone de Beauvoir, por exemplo, e que é algo no sentido, então, de entender as expectativas que são depositadas sobre o gênero, então, por exemplo, a mãe grávida vai lá no médico, faz o exame na barriga, e se identifica que é uma menina o que você carrega, e aí, por esse motivo, já tem-se uma expectativa depositada do papel social que vai vir a ser cumprido por essa menina, por essa mulher na sociedade, o homem, mesma coisa, também é uma expectativa, e aí, claro que, para muitas pessoas, isso não é um problema, mas para uma parcela bastante considerável de pessoas, e esse é o grande ponto, essas expectativas, elas não são expectativas alcançáveis, e há um sofrimento genuíno e muito profundo por parte dessas pessoas ao não conseguir se enquadrar nesses padrões, ou não querer se enquadrar, não se enxergar, vamos dizer assim, se autorealizando, cumprindo esses padrões, que acho que tem alguns termos, não vou saber se estou usando o termo correto, mas é que eu chamo de heterossexualidade compulsória, ou heterossexualidade, normatividade, que são esses padrões para estabelecer, então, essas teorias de gênero, elas vêm para desconstruir, para tentar compreender como que se dá esse fenômeno, e tentar desconstruir, mostrar que, na verdade, essa naturalização ou essencialização é algo incorreto de ser feito, que, na verdade, é todo um construto com bases sociais, e o que Judith Butler, ela vai fazer, para além disso, além da questão do gênero, ela vai também colocar a questão da definição do sexo, como que a definição do sexo também não é uma definição tão rígida, tão, pode dizer assim, preto no branco, tão marcante, quanto que se espera que fosse, salvo engano, o Foucault não faz isso, não tenho certeza, mas a Judith Butler, ela certamente faz, então ela vai falar assim, bom, então como que a gente determina o sexo, é através do órgão genital, é através do hormônio, é através do genes, é através do quê? E aí ela traz uma série de relatos bastante interessantes, os relatos que, os casos específicos que a Butler traz no livro, acho que são, vamos dizer assim, um dos pontos altos da obra, sabe? E traz casos ali de pessoas que são hermafroditas, pessoas que têm todo o, vamos dizer assim, a estrutura corpórea, né, de um homem, mas tem o gene feminino, né, são coisas assim interessantíssimas, né, pessoas que têm determinados marcadores que dariam a entender que são de determinado gênero ou de determinado sexo e na verdade não são, né, na verdade tem outros marcadores que apontam para outra coisa, daí ela vai falar, olha, também essa definição não pode ser tomada rigorosamente, então a gente precisa entender como que isso é, na verdade é uma padronização, uma constituição, pode dizer assim, pode dizer, você tem base consensual, base social, daí ela vai colocar ali lá no final da obra uma outra questão que eu até fiz, perguntei para o Tiago na segunda-feira, que é a questão da performance, que é a questão dessas expectativas, elas são geradas e elas são retroalimentadas especialmente pelo fato de que as pessoas, elas performam em conformidade com essas expectativas, então, se há essa expectativa do homem, né, ou da mulher vir para a sociedade e cumprir seu papel social, usando assim, termos bastante genéricos, né, no lar, ao cuidado dos filhos, ou no trabalho, no provimento, né, da renda, etc, e há comportamentos repetitivos que, vamos dizer assim, que reforçam, né, essas expectativas, ou seja, performances que atendem a essas expectativas, então, uma das vias de emancipação e uma das vias de denúncia, pode-se assim dizer, de que isso na verdade não é natural e é completamente social, né, você fazer uma performance que aponta para isso como, vamos dizer assim, algo, entre aspas, ridículo, né, algo que quebra com isso mesmo, daí vem a questão da performance, né, o homem que se veste de mulher, né, a mulher que se veste de homem. Ô Danilo, só nessa linha, só retomar, né, a própria apropriação do termo queer, né, que o Tiago bem salientou, como que originalmente isso era um termo que visava, é um xingamento, né, que visava ofender, né, que visava, então, denegrir, e como que há uma apropriação, inclusive, performática do próprio nome, né, quer dizer, exatamente, há uma conversão performática do próprio nome pra intitular a teoria, desculpa, porque eu lembrei. Não, mas é isso mesmo, acho que no fim das contas o que a teoria queer ela acaba por fazer é uma espécie de diluição, né, dessas separações rígidas de sexualidade e de gênero, sabe, é uma separação que na verdade são, vamos dizer assim, tem uma base social muito mais forte, muito menos natural, é claro que em última instância ela não vai negar, não existe, não é que não exista sexo masculino, sexo feminino, a questão é que a própria interpretação que se dá disso, ela tem variantes históricas e sociais, né, e também a compreensão dessa questão das expectativas, das performances, eu achei bastante interessante na abordagem do Tiago, como que essa questão da performance ela se faz muito presente, na questão ali dos desfiles, né, das maquiagens, das balizas, né, que vão sempre à frente ali da fanfarra, então o Tiago ele trouxe pra nós, né, que Corumbá é uma cidade que tem um, dizer assim, uma forte presença militar, então nos desfiles militares, o que acaba se destacando do comum é justamente, são justamente esses atos performáticos que quebram com a regularidade, a baliza que se veste diferente, que se maquia, né, que vai performar algo que quebra com o padrão, né, e chama atenção e é aplaudida e é reconhecida, né, e também a mesma coisa nos concursos de beleza, né, que o Tiago mencionou, isso eu achei, assim, muito interessante como que a própria cidade ela já, já teve esse acolhimento dessas performances que quebram paradigmas estabelecidos, isso eu achei bastante, bastante interessante, né, e é uma, uma, vamos dizer assim, uma coincidência feliz, né, que isso aconteça, mas uma coisa que, outra coisa que me chamou bastante atenção na abordagem do Tiago, é, que a gente até conversou, né, como que isso vai um pouco pra além da, assim, do que é colocado na teoria queer, que são, a gente coloca, né, marcadores da diferença, né, gênero, sexo, etc, e aí o Tiago vai falar, não, ali tem outros marcadores operando, que são também a questão da etnia e da nacionalidade. Claro, importantíssimo, como que isso também vai influenciar no próprio convívio dessas pessoas, ali naquela conjuntura, né, porque é uma conjuntura muito específica, fronteiriça, né, região pantaneira, então, é, eu acho, Daniel, me ajuda a lembrar, nesse sentido, ele deu um exemplo, eu acho que era de uma apresentação de uma drag queen que trazia elementos da cultura boliviana, não é isso? Lembra? É, e aí como que isso ressaltava, inclusive, um certo preconceito, né, relativo à questão de nacionalidade, né, nesse sentido que você está dizendo. O relacionamento ali também, como que a pessoa boliviana, ela acaba escondendo, né, a sua nacionalidade, não revelando, justamente porque isso acaba sendo, vamos dizer assim, exerce uma influência para repelir, né, o parceiro, a parceira de se encontrar, etc, isso é, foi muito bem pontuado ali pelo, pelo Tiago. É, e eu acho até, eu acho até, Danilo, que esse ponto é um dos principais pontos, porque você vai se lembrar, o Tiago foi muito, assim, como um bom pesquisador que é, né, foi muito modesto, mas eu até disse, eu falei, Tiago, então a sua pesquisa, na verdade, ela aponta para uma certa originalidade e até aprofundamento da teoria queer, né, porque ela traz elementos que os grandes teóricos, né, você citou a Butler aí, o Tiago confirmou isso, né, ela traz elementos que os grandes teóricos, os grandes pensadores da teoria, com os quais os grandes pensadores da teoria, ainda não se confrontaram, por exemplo, este elemento, esse, né, o que você, o Tiago chamou, esses marcadores, né, e no caso ali da, da Bolívia, a gente falava desse marcador, né, da fronteira, da, da nacionalidade e da etnia, então é muito interessante, porque aí você, a gente observa que, um pouco o papel, né, eu vou trazer, aproveitar esse momento para trazer, a importância da pesquisa em ciências humanas, né, como que uma pesquisa como essa do Tiago pode, inclusive, então, aprofundar a teoria qui, né, trazendo elementos que ela ainda não teve, né, oportunidade, ocasião de investigar com, com mais detalhes, né, você vai se lembrar, Danilo, até logo, logo na sequência em que a nossa live acabou, eu insisti sobre isso com o Tiago, perguntando se ele tinha encontrado na literatura, algum tipo de trabalho que também fosse na mesma linha que o trabalho dele, né, de fronteira e tal, ele disse que estava investigando, que tinha encontrado pouquíssima coisa, né, e que, inclusive, agora vai divulgar a pesquisa no sentido, né, de que, então, trabalhos convergentes, né, se existirem, possam, então, surgir e dialogar com esses trabalhos, mas, interessantíssimo, né, como que esse aspecto marca, então, um aprofundamento da própria teoria aqui. Sim, sim, e é bastante interessante, né, porque a gente sempre se enxerga como utilizando de instrumentos teóricos, conceituais, via de regras, esses instrumentos teóricos, conceituais, eles vêm de fora, né, da Europa, da América do Norte, etc., e o Tiago aqui, fazendo um trabalho extremamente localizado, na fronteira Brasil-Bolívia, ali, Mato Grosso do Sul, Pantanal, mostrando, olha só, essa teoria aqui, por si só, ela não dá conta, eu vou trazer ela para esse contexto aqui e enriquecê-la, fazer uma coisa, vamos dizer assim, própria, genuína, é um trabalho magnífico, e eu achei uma pesquisa, assim, de uma complexidade, de detalhes, né, como que a ciência social, ela precisa lidar com, como dizer assim, com uma série de variáveis, né, com uma série de elementos, assim, e tentar conectar todos esses elementos num todo coerente, é uma, é um desafio, né, acho que é mais fácil você, vou fazer uma piadinha infame agora, você tentar isolar o vírus no laboratório, do que você tentar compreender um fenômeno social complexo, como esse que acontece em Corumbá, né. Ah, sim, é, assim, o fenômeno humano em geral, claro, esse específico, o fenômeno humano em geral, ele acaba, é, né, contendo em si, né, essa, essa complexidade toda, mas deixa eu aproveitar, Danilo, do seu, do seu comentário, é, para, para trazer um pouco a dimensão polêmica, do, do trabalho, da pesquisa, ou do, não do trabalho da pesquisa, não mais do trabalho da pesquisa do Tiago, mas do tema, né, é, até, inclusive, no início da nossa live, eu acabei, é, colocando um pouco uma questão, nesse sentido, de uma certa dimensão polêmica, do tema, é, em que eu, é, perguntei ao Tiago, inclusive, sobre como pesquisador, se ele se sentia ameaçado, do ponto de vista, é, de certos discursos políticos, né, que, que tem, é, estado bastante, é, prevalentes, né, no, no cenário brasileiro, e lá o Tiago respondeu, quero convidar você a, a, a voltar, né, aos nossos arquivos, tá lá em formato podcast no YouTube, pra você, ouvir a, a, a resposta do Tiago, que aqui, Danilo, eu queria discutir com você, um, um outro aspecto da polêmica, que é mais delicado, não é, portanto, o aspecto político, né, mais o aspecto cultural, né, né, a gente sabe que, é, o tipo de, esse tipo de pesquisa, vou fazer uma contextualização geral, né, o tipo de pesquisa que trata do tema da sexualidade, né, é por si só, né, quer dizer, tem quase uma, uma natureza polêmica, em função, obviamente, de um forte elemento cultural, não estou falando só do elemento político, mas de um forte elemento cultural, que é muito, a, sustentado, né, estruturado, pela mentalidade, pela mentalidade religiosa, né, algum desses elementos, inclusive, apareceram lá, na, na exposição do Tiago, mas é, é, é muito, é, você está falando aí, né, é um desafio para, para pesquisas, né, que se voltam a esse, a esse tema, seja pesquisa das ciências sociais, seja, inclusive, pesquisa da filosofia, né, a gente sabe que o tema da sexualidade, especialmente do século XX para cá, ele adentrou com força na história da filosofia, a gente citou aqui o Foucault, mas não só o Foucault, né, antes do Foucault, a psicanálise mesmo, já, já escandalizou o mundo com, com o tema, né, e, e além da psicanálise do Foucault, uma série de, de estudos sobre a sexualidade humana, é, foram se consolidando durante o século XX, né, então a teoria queer, na verdade, ela, ela está na estrela de uma certa tradição de estudos, às vezes, da sexualidade, né, especialmente desde o século XIX, né, e, teria um certo rastro histórico aí para ser investigado, mas eu estou falando dessa dimensão polêmica, dessa dimensão polêmica, né, eu estou querendo trazer mais o problema cultural, porque eu diria, Danilo, que há três grandes polêmicas que a, que uma pesquisa dessa natureza envolve, pesquisa com esse tema envolve, seja ela das ciências sociais, seja ela da antropologia, seja ela da filosofia, há um, há uma polêmica que é propriamente científica, e nos termos da sexualidade, é a figura da biologia que surge aí, como grande, muita aspas aqui, inimigo teórico, né, quer dizer, do ponto de vista científico, nós nos acostumamos a pensar em uma certa concepção biológica de sexualidade, essa concepção científica, em muitos elementos, ela converge com a, para a concepção religiosa, que também insiste numa certa constituição físico-biológica, né, do corpo, para pensar a sexualidade, e essa terceira dimensão política, né, que, especialmente nesse momento atual, não só no Brasil, mas no mundo, né, essa, essa onda de uma, de um conservadorismo moral, né, muito forte na, na, na nossa sociedade, tem, tem pautado, mas menos a, bom, está aberto, né, essas três dimensões, o que, o que que você, você, Danilo, e você que nos acompanha, né, por favor, participe aqui da nossa, da nossa discussão, você também trouxe, né, Danilo, a Butler, faz um pouco esse diálogo com a biologia, né, e aí você trouxe essa característica de, inclusive, um certo avanço em relação ao Foucault, mas do ponto de vista polêmico, nós não estamos mais falando do trabalho, da pesquisa do Tiago, mas do tema, né, do ponto de vista da, da dimensão polêmica do tema, o que você, assim, nos ajudaria a pensar? Ah, eu acho que, essa separação que você coloca, eu acho, essas três dimensões, né, a dimensão, é, vamos dizer assim, da cultura, no sentido, assim, você colocou três dimensões, na religiosa, a política, teve uma outra coisa, e a científica, biológica, a científica, perfeita, biológica, eu acho que, vai mais por aí mesmo, acho que as ciências humanas, elas, servem muito também, para denunciar, uma espécie de, como é que eu posso, de dogmas, que as ciências naturais, às vezes aceitam, às vezes admitem, sem o devido cuidado, a devida reflexão, então, toda essa denúncia, que a Butler, ela faz, de toda a história, da sexualidade, o Foucault também faz isso, de como que, o próprio sexo, pode ser interpretado, em diferentes culturas sociais, conjunturas sociais, que não há um marcador, determinante, da sexualidade, então, eu acho que, quando vem a biologia, e ela tenta fazer, esse tipo de estipulação, ela, ela incorre em erros, ela incorre em problemas, ela entra em, em uma seara, em um campo, de determinação, de sim ou de não, que não é o campo dela, na verdade, ela não tem que investigar, a esse respeito, o que talvez seja, papel, da ciência natural, nesse campo específico, talvez seja, entender, a fundo, como que, sei lá, o hormônio da testosterona, vai influenciar, na sua constituição, do seu corpo, vai crescer barba, vai aumentar, a sua mandíbula, como que ela vai atuar, especificamente, ali na regulação, no equilíbrio, com outros hormônios, etc, talvez seja por aí, agora, esses outros tipos de determinação, não sei se é exatamente isso, né, eu acho que a teoria aqui, ela vem para denunciar isso, de uma maneira bastante, efetiva, né, do meu ponto de vista, agora, quanto as outras questões, eu não sei se eu teria muito a acrescentar, eu acho que você já colocou, muito bem, quer dizer, eu acho que até, um pouco disso, né, essa, essa, essa estigma que as ciências humanas, elas carregam, justamente pelo fato de que a gente, é, traz à tona e denuncia, é, determinados comportamentos, ou determinados, é, tradições, que as pessoas ficam incomodadas, de verem sendo denunciadas, né. É, não, eu chamaria atenção só para esse aspecto, assim, eu acho que, é, tanto a teoria queer, né, como toda essa reflexão, recente, né, historicamente falando, é, a respeito, os avanços dessa reflexão, né, a sexualidade é um enigma, para o homem, desde a origem do homem, né, bom, nós temos o famoso banquete do Platão, né, que é uma espécie de tratado do, da questão da sexualidade ali, né, de maneira quase poética, então, eu não estou dizendo que o século XX, né, passou a pensar a sexualidade, jamais, a sexualidade é um enigma para o homem, desde a sua origem, o que eu estou dizendo é que, especialmente, nos fins do século XIX, e todo o século XX, a reflexão acerca da, da sexualidade avançou muito, e acho que uma coisa que perpassa, o fundo de todas essas reflexões, é justamente esse ponto que você chamou atenção, Danilo, por uma concepção normativa, de sexualidade, o problema está aí, né, o que essas teorias, e essas reflexões, nos ajudam a pensar, a questionar, é a concepção, excessivamente, ou quase exclusivamente, normativa, da sexualidade, agora, veja, a gente, o nosso desafio, que é de pensar, antes de levantar bandeiras, né, essas teorias e essas reflexões, elas são recentes, então, elas também têm uma série de desafios, do próprio campo epistemológico, né, uma série de desafios metodológicos, a serem enfrentados, né, então, que a crítica que elas, que elas operam, é, sejam atentamente ouvidas, né, acho que esse é um elemento importante, né, o elemento da crítica, especialmente sobre essa chave, de uma concepção, muito rígida, e muito normativa, de sexualidade, né, então, que a crítica que essas, que essas teorias operam, é, possam nos fazer pensar, né, sobre o tipo de concepção que a gente tem, de sexualidade, e quanto à proposição, né, dizer o que é, né, dizer o que é a sexualidade, como é, acho que, o momento é de abertura do pensamento, né, é de investigar o fenômeno, né, por isso eu estou dizendo, há uma série de desafios metodológicos, como todo campo, e qualquer campo, e teoria, é claro que há elementos a serem amadurecidos, quer dizer, qualquer trabalho de epistemologia das ciências humanas, também vão apontar, vai apontar, né, certos limites, de certas conclusões, oriundas dessas, seja dessas teorias, ou dos métodos que elas utilizam, mas isso em nenhum momento invalida, né, especialmente, vou trazer o Tiago novamente, o potencial crítico-social, né, crítico-cultural, que os resultados dessas pesquisas mostram. Eu acho que a pesquisa do Tiago vai muito nesse sentido, é um excelente exemplo, né, um duplo exemplo muito importante, né, primeiro, como que é possível você fazer uma pesquisa rigorosa, eu vou usar aqui sem medo o termo, é uma pesquisa científica, rigorosa, em relação, talvez o próprio Tiago nem concorde tanto aqui com a minha, com a minha observação, mas, o que eu acho interessante da contribuição do Tiago é, como é possível pesquisar um fenômeno tão complexo, tão variável como esse, né, quer dizer, e é isso que, não só as ciências sociais, as ciências humanas fazem, né, quero dizer, as ciências humanas realizam pesquisas, né, as ciências humanas não chegam a conclusões, bom, eu quero pensar isso, isso é, né, não, realizam pesquisas, né, o Tiago pôde mencionar como conversou, como interpretou, né, e há métodos por trás de cada um desses, dessas conclusões, dessas análises todas, então, seria o primeiro, o primeiro, a primeira grande contribuição, o primeiro exemplo, né, e o segundo, é justamente, do ponto de vista do resultado crítico social, né, então, as ciências humanas também, tem sempre esse resultado no horizonte, né, o resultado de uma pesquisa em ciências humanas, em alguma medida, ele sempre vai representar, algumas mais, outras menos, né, sempre vai representar uma crítica social, ora, por quê? o que nós fazemos em ciências humanas, né, então, ele sempre vai representar uma crítica ao humano, né, uma crítica quanto à visão social, cultural, religiosa, né, que nós temos do humano, e, veja, né, trazendo ainda a dimensão do tema, não se trata de concordar ou discordar, se trata de pensar, não é simples assim, se trata de pensar, de refletir criticamente, né, sobre os dados, sobre as análises, né, depois, né, se concorda ou discorda, mas se trata de pensar, né, eu acho que é nesse sentido que as ciências humanas contribuem decisivamente, é nesse sentido que eu acho que a pesquisa do Tiago é um excelente exemplo. Como me alonguei, né, Danilo, desculpa. nos alongamos, né, estamos quase 50 minutos aí. É, vamos para a segunda parte, então, Enidon, do que havíamos combinado. A gente, então, para quem está nos acompanhando agora, né, a gente mencionou no início da live, que, na segunda metade, nós iríamos, é, abrir um espaço aqui, para a gente discutir, é, uma possível reformulação, das nossas lives, de quinta-feira. Como vocês sabem, o que nós temos feito até então, é um, esse formato que vocês viram hoje, de repercussão. Então, na segunda nós recebemos um pesquisador, uma pesquisadora das ciências humanas, professor, professora, para tratar de algum tema que, que seja da especialidade deles. E aí, na quinta-feira, eu e o professor Enid, nós temos nos reunido aqui, para tentar repercutir, né, e ir um pouco além, do que foi discutido, na, na, vamos dizer assim, na, na segunda-feira, e um formato mais livre, mais dialógico, aqui o Enid e eu, a gente, é, repercute, é, um pouco a partir do, dos nossos referenciais teóricos particulares, também, é, colocamos assim, um pouco das nossas dúvidas, das nossas, vamos dizer assim, das nossas limitações, sempre em diálogo com vocês, e a gente tem pensado então, em reformular esse, esse, esse formato das lives de quinta-feira, para tentar torná-lo mais atrativo para o público, e também para tentar mobilizar, por assim dizer, ou melhor dizendo, atingir um pouco melhor, ser mais efetivo na, naquilo que é, que é a nossa finalidade do, do conjectura, com conjectura, que é a promoção, a defesa das ciências humanas, de um modo geral. Então, a gente tinha pensado em algumas, alguns caminhos, né, Wayne, algumas alternativas, a gente que pode, a gente pode elencar eles aqui, é, discutir um pouco mais aprofundadamente, um a um, né, acho que o primeiro caminho, é, seria a gente tentar mobilizar, é, dois pesquisadores por semana, ao invés de apenas um na segunda-feira, então as lives de quinta-feira, com esse esforço, a gente teria então, dois pesquisadores, um na segunda, um na quinta, possivelmente a gente, é, trataria do mesmo tema, então, para usar exemplos passados, né, a gente, recebeu numa segunda-feira, o professor Fábio Belo, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, para tratar da questão da, da saúde mental, em tempos de distanciamento social, sobre uma abordagem psicanalítica, então a gente poderia fazer esforço também, de convidar, na quinta-feira, um profissional que trabalha, de repente, com análise do comportamento, por exemplo, com o behaviorismo, né, com a outra abordagem psicológica, para tratar da mesma questão, então essa seria uma, uma espécie assim, de caminho, né, Wayne? É, assim, é, é, fazer à tona, a diversidade de posições, né, Danilo, das ciências humanas, né, então você teria, de um lado, uma certa análise baseada na vertente psicanalítica, por exemplo, uma outra, né, como que é o problema da saúde mental, do ponto de vista da psicologia comportamental, né, ou psicologia cognitiva, como se diz, então, isso também seria interessante, é, porque enriqueceria o espectro de ponto de vista, né, como eu disse, né, Danilo, como a gente tem defendido aqui, é óbvio, cada um de nós temos as nossas preferências intelectuais, cada um de nós somos vinculados a certas tradições de pensamento, etc, etc, né, mas a ideia é pensar a beleza da diversidade das ciências humanas, né, inclusive daquelas correntes de tradições que são contrárias às minhas, que polemizam com as minhas, né, acho que talvez um pouco essa dimensão do confronto teórico, do debate de ideias, também seja importante, então acho que essa alternativa, ela contempla bastante esse elemento. É, a gente teve que refletir, né, Wayne, acerca da conveniência de fazer isso, afinal de contas teria todo o esforço de, né, dois profissionais por semana, dois pesquisadores por semana, ao invés de um só, e, e acerca também, assim, do formato, né, para não ficar uma coisa assim, uma posição, uma réplica, sem a tréplica depois, né, quer dizer, eventualmente poderia acontecer de ter essa, esse problema, pode-se assim dizer, né, então vem um profissional da psicanálise falar uma coisa, e daí vem o profissional da análise do comportamento, na, dizer assim, na quinta-feira, desde dizer tudo que foi dito pelo psicanalista, e aí, né, então a gente teria que tomar esses cuidados, para não deixar isso, porque na verdade, o interessante é isso que você mencionou, né, de trazer a diversidade de posições, a diversidade de, assim, de perspectivas sobre o mesmo ponto, isso seria uma alternativa para o nosso programa, eu não sei se sobre ela, você teria algo mais a acrescentar, ou se a gente pode já refletir sobre outra? Não, não, eu acho que são ideias, né, a gente está colocando aqui para pensar mesmo, então, eu acho que é isso. É, então, aí a segunda, segunda alternativa seria a gente, nas quintas-feiras, receber, então, pesquisadores também, da pós-graduação e da graduação, para tentar compreender um pouco melhor esse universo, da pesquisa que é realizada, no mestrado, no doutorado, e também na graduação, no programa de iniciação científica, no programa de iniciação à docência, ou mesmo dentro do contexto ali do graduando, tentar compreender, como que é estudar ciências humanas, como estudar filosofia, história, ciências sociais, etc., eu acho que isso, ele vai contribuir também, essa segunda alternativa, para tentar desmistificar, tentar, bom, olha só, a gente tem, tem dois olhos, tem boca, tem nariz, dois ouvidos, nós não somos, não somos bichos de sete cabeças, a gente compra pão, e paga conta, né, isso, exatamente, a gente compra pão, paga conta, a gente, olha lá, o Tiago Moura, que está sempre nos acompanhando aqui, deixou uma sugestão, convidaram o pesquisador, de outra linha, para tratar do mesmo tema, acho que daí, vai mais na direção, alternativa 1, isso, alternativa 1, refletir como os primeiros fatos, e fenômenos atuais, seriam vistos de acordo, com determinado filósofo, é, seria daí mais, nessa primeira, na linha da filosofia, sobre essa segunda alternativa, Weni, dos pesquisadores, de graduação e de pós, o que você teria? Ah, eu acho interessantíssima, porque ela traz, essa dimensão mais básica, né, da pesquisa, além de ela também mostrar, a vitalidade do campo, das ciências humanas, né, então, quer dizer, a área de ciências humanas, ela existe, porque novas gerações, vão se formando, em ciências humanas, né, então, essa, essa segunda alternativa, eu acho que, é, teria essa vantagem, né, de trazer um pouco, a vitalidade, do campo das ciências humanas, né, jovens pesquisadores, estimular jovens pesquisadores, bem como essa dimensão mais básica da pesquisa, que pode, inclusive, dialogar muito mais diretamente com o grande público, né, que é a nossa, a nossa intenção aqui, do que, eventualmente, no caso, de um, de uma pesquisa mais consolidada, que acaba, sempre exigindo um trabalho muito maior, no sentido de poder adaptar essa linguagem, né, para o acesso ao grande público, então, acho que a segunda alternativa, ela também, é, é, é bastante interessante, eu vejo assim, que nós só temos boas alternativas, né, então, é, é o caso de realmente amadurecer, discutir, ver, né, como o Tiago está fazendo, é, de poder pensar e, e, fechar uma delas. Isso, talvez a gente até levante uma, uma enquete, né, Wayne, na, na nossa página ali do Facebook, para tentar, é, compreender melhor o que o público espera, né, da live de quinta-feira. É, eu acho que essa ideia é boa, Danilo, de, é um, um post, em que as pessoas vão, deixando nos comentários, as suas sugestões, é isso? Isso. Perfeito. É, pode ser um post, eu tinha pensado mesmo, uma enquete, assim, com alternativas fixas, né, mas, talvez, deixar um post para o pessoal ir lá e comentar, colocar suas ideias, suas sugestões, etc. Talvez seja uma coisa mais... O comentário, pode ser bem produtivo, né, como, como o Tiago fez aqui, né? Eu teria uma terceira opção, né, Wayne, que é essa, eu disse, seguir o formato atual, que é um formato, assim, de repercussão, né, então, o que nós fizemos hoje, eu e o professor Wayne, a gente mobiliza os referenciais teóricos que nós temos, e a gente conversa mais livremente, aqui, às finas-feiras, com vocês, então, é claro que esse formato, ele tem também as nossas limitações, aliás, ele tem as limitações, essas limitações são as nossas limitações, justamente no fato de que a gente recebe profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, profissional da psicanálise, da educação, das ciências sociais, ciência política, até outras áreas da filosofia mesmo, e a gente não tem domínio, né, Wayne, vamos ser claros, acho que é isso mesmo, a gente, nas nossas trajetórias acadêmicas, a gente acaba se especializando, eu, por exemplo, se citar o meu caso, venho desde a graduação me dedicando um pouco mais à filosofia política, e mais especificamente, a uma filosofia política de um recorte norte-americano, das teorias do liberalismo, teorias contemporâneas, mais especificamente, ainda as teorias da justiça, são recortes, assim, que embora tenha alguns diálogos com outras, vamos dizer assim, vertentes da filosofia política, como a teoria queer, por exemplo, que a gente acaba conhecendo no nosso percurso acadêmico, não é algo que a gente tenha nem de longe domínio, tem, vamos dizer assim, um conhecimento bastante superficial para tentar falar alguma coisa, correndo mais o risco de errado que de acertar, muitas vezes, então tem esse, tem esse, vamos dizer assim, essa limitação, então, às vezes, eu e o professor N, a gente até fica um pouco assim, cuidadoso, desconfortável por falar de determinadas coisas, não só pelo tema, mas também por essa, por esse cuidado que tem que ser tomado, para a gente não passar informação equivocada, possivelmente já, já temos alguma escorregada aí, ou outra no caminho, então, essa, de repercussão, essa, assim, essa desvantagem, né, e a gente tem que ser, tem que ser claro com relação a isso, por outro lado, também é interessante, assim, mobilizar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende, do ponto de vista da filosofia da psicanálise, do ponto de vista das teorias da justiça contemporâneas, né, o que que elas poderiam jogar a luz acerca do tema que é, que está sendo discutido, nem sempre isso é frutífero, mas às vezes isso é muito frutífero, então, é uma vantagem e desvantagens, a gente poderia continuar com ele, ou reformular. É, eu acho, eu acho, Danilo, é assim, eu não diria nada sobre esse terceiro modelo, porque é o modelo mais conhecido, né, eu acho que você contemplou, assim, todos os elementos, né, que ele contém, o que eu acho que pode ser muito interessante, para nós, e eu estou dizendo aqui, todos nós, né, que de algum modo está ligado ao Conjectura, você que nos acompanha, é sempre que pode, ou mesmo, mesmo você que não, não consegue nos acompanhar durante a live, mas que acompanha ali pelo, pelo podcast, pelo canal do YouTube, eu acho que o mais importante é, é ter no horizonte, assim, o nosso objetivo principal, e, e, e o critério principal que guia esse objetivo, né, então, eu sou até repetitivo ao falar disso, mas eu insistiria nisso, né, o projeto é de promoção, defesa das ciências humanas, todos vocês sabem, né, isso está lá no nosso manifesto de criação, eu e o Danilo, nós somos da filosofia, temos formação em filosofia, somos profissionais em filosofia, e é claro que, por essa razão, o projeto acaba tendo uma veia filosófica muito forte, isso não está em questão, e isso é incontornável, então, o projeto, de fato, ele tem essa, essa orientação filosófica predominante, né, em função de ser conduzido por dois filósofos, né, por mim e pelo Danilo, então, não se trata de mudar isso, obviamente, eu até acho que a filosofia mesmo, é uma posição pessoal aqui, tem um papel muito importante na articulação das ciências humanas, então, assim, o projeto é de promoção, defesa das ciências humanas, e acho que a filosofia tem uma contribuição decisiva, né, nesse, nesse processo. Então, eu acho que ter isso no horizonte é importante para a nossa, para a nossa decisão, né, e o critério, acho que o principal critério que guia, né, esse, esse objetivo, é esse critério da abertura mesmo, né, de poder fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né, de dizer, bom, então vamos ver quem acompanha o conjectura, né, quais são as sugestões, o Tiago já se manifestou ali, muito obrigado, Tiago, e aí a gente vai fazer esse post aí, né, para, para amadurecer. De, de todo modo, assim, o, o critério, né, que dirige a nossa, o nosso objetivo, é, é poder proporcionar um conteúdo que chegue ao grande público, né, o que nós estamos fazendo aqui, né, é abrindo um canal de diálogo com, com a, com a cultura, geral, não necessariamente acadêmica, a gente sabe que grande parte de quem nos acompanha, é da academia, e, bom, é natural isso, mas o que a gente quer mesmo, é poder abrir um grande canal de diálogo com a opinião pública, uma opinião pública que está enganada, em relação à importância das ciências humanas, por isso, Danilo, desde sempre, o nosso papel, poder explicar, compreender, né, fazer isso junto, desde sempre, é importante lembrar esse critério também, Danilo, desde o nosso, se você for ao nosso episódio 1, lá, no, no YouTube, é, então a gente sabe que o que a gente está fazendo aqui, não é uma aula, nesse sentido, os nossos limites não são demérito nenhum, né, Danilo, é muito natural, a gente tem as nossas trajetórias de pesquisa, então, não é uma aula, a gente não está aqui ensinando, né, no sentido de que uma aula faz, né, e por outro lado, a gente também, vocês vão se lembrar, a gente não quer se resumir a um bate-papo de um certo jornalismo cultural, né, ser, assim, meros comentadores de notícias das ciências humanas, a gente não tem o modelo, né, a gente tem a vontade, então o que a gente quer é poder equalizar um pouco, né, então, manter o rigor, manter um discurso consistente, que é muito importante, então, isso talvez a aula nos ajude, né, o elemento da consistência, do rigor, de como acontece uma aula, isso relativamente está presente aqui, e ao mesmo tempo não cair na caricatura, né, não cair no populismo filosófico, muito característico de muitas iniciativas dessa natureza, se a gente está conseguindo, a gente não sabe, mas é esse o nosso objetivo, então, acho que essas, tanto o critério quanto o objetivo, ele pode ser chave para a gente comentar, ah, né, Danilo, e pensar um pouco essas alterações. Excelente, Wayne, eu acho que você colocou isso muito bem, inclusive, eu só reforçaria esse ponto, assim, da diferença com outras iniciativas que vêm sendo tomadas, a gente tem outros podcasts, outros lives de filósofos, de cientistas políticos, antropólogos, isso, vamos dizer assim, a gente até comenta isso também no nosso primeiro episódio, a gente tem assistido agora com a pandemia a explosão das lives, sim, então é uma circunstância na qual todo mundo se vê encerrado dentro de quatro paredes, então, para manter ali a discussão, o debate vivo, as pessoas acabam se encontrando e trazendo isso a público, e, assim, a gente vê que tem muitas iniciativas, vamos dizer assim, de debates mais acadêmicos, mais aprofundados, que são trazidos a público, isso é muito bom, muito positivo, muito importante. Excelentes, aliás, Excelentes, excelentes, trazidos a público, mas isso não é exatamente o que a gente pretende aqui, a nossa pretensão era um pouco mais humilde, um pouco mais específica, na medida em que a gente quer falar diretamente com o grande público, que a gente quer falar com uma pessoa que tem uma opinião, muitas vezes preconceituosa, mal formulada acerca das ciências humanas, e trazer essa pessoa aqui para o nosso programa, para onde ela possa enxergar pessoas que têm algum conhecimento de causa, algumas pessoas que têm já alguma experiência na trajetória, etc., e enxergar a partir do que a gente faz, falar, olha, talvez os meus conceitos que eu tinha formulado sobre ciências humanas estejam equivocados, na verdade, pelo que eles estão falando aqui, isso é uma área do conhecimento que tem o seu lugar, a sua razão de existir, dentro da sociedade, dentro da nossa conjuntura, tem o seu papel a desempenhar, então esse é o nosso objetivo, claro, todos os pesquisadores que a gente trouxe até aqui hoje, são pesquisadores de altíssimo nível, desenvolveram suas pesquisas, trouxeram suas análises aqui, de determinados fenômenos, que a gente fica extremamente orgulhoso de poder ter o contato com essas pessoas, que são pessoas de excelência, mas a gente não quer ficar, a nossa intenção não é só trazer um debate de excelência, é trazer um debate de excelência, rigoroso, consistente, mas que ao mesmo tempo, atinja o grande público, atinja aquela pessoa que não sabe nem muito bem o que é filosofia, o que é sociologia, qual que é a diferença de filosofia e sociologia, eu tive mesmo um professor lá no ensino médio, que dava as duas aulas, de repente, e dava história também, e dava história também, então, a nossa intenção é, claro, e é um grande desafio, porque você monta um discurso coerente, rigoroso, de excelência, ao mesmo tempo que você conseguia atingir pessoas que não são necessariamente acadêmicas, não são necessariamente iniciadas, no tema que você está abordando, é um grande problema, é um grande coerente. Por isso a gente diz que a gente está aprendendo, né, Danilo? Exatamente, exatamente. Então, acho que a gente pode deixar registrado, Henrique, e se porventura você está nos acompanhando em outras plataformas, Spotify, YouTube, ou mesmo assistindo esse programa aqui no Facebook, depois que a live foi ao ar, e você tem alguma ideia, tem alguma sugestão, então entra em contato conosco, deixa aqui, pode mandar uma mensagem de inbox aqui no Facebook, ou você pode mandar um e-mail para a gente, nosso e-mail é projetoconjectura.gmail.com, pode deixar um comentário lá no, nos comentários do YouTube, se você estiver assistindo por lá, que a gente vai assistir, a gente vai ler, vai acompanhar, e também vamos deixar ali na nossa página do Facebook, então, um post, onde você pode ir lá, e livremente deixar as suas ideias, as suas sugestões, para a gente repensar, então, o formato das lives de quinta-feira. Excelente, Danilo, excelente. Eu, então, só terminaria, assim, a live de hoje, indicando muito o artigo do professor Tiago, que está, então, nos comentários, na página do Facebook, né, se quer conhecer um pouco mais o detalhe da pesquisa do professor Tiago, por favor, acesse o artigo, e claro, Danilo, a live de segunda, então, né, o que será? A live de segunda, vamos contar com a presença do filósofo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Darley Dallagnol. O professor Darley, ele é professor de ética, e ele tem pesquisas mais voltadas às teorias bioéticas, Então, ele vai tratar, acredito que na live da teoria do cuidado, do respeito, das, vamos dizer assim, das normativas, no tratamento, no enfrentamento, da COVID-19. Então, um tema atualíssimo, provavelmente a gente vai discutir, ler sobre as diretrizes, né, tivemos bastante polêmica, inclusive, há pouco tempo atrás, aí, a gente assistiu isso acontecer na Itália, a questão de escolher paciente para ser tratado, da COVID, o mais novo, o mais velho, quem tem mais chance de sobreviver, o que a bioética poderia trazer a esse respeito, né, como que ela poderia, dizer assim, nos iluminar sobre essas questões, ou outra questão, por exemplo, se é correto ou não, você prescrever um medicamento, cujo efeito, talvez não seja o efeito esperado, ainda não se tem muito conhecimento, não se tem muita pesquisa aprofundada desse medicamento, que talvez sirva para o tratamento da COVID-19, talvez não, talvez ele cause efeitos colaterais mais indesejáveis, do que os eventuais efeitos positivos que ele causa, então, assim, são questões bastante práticas, bastante atuais, bastante relevantes, e nós vamos poder contar com a presença do Darlê aqui, para tentar iluminar essas e outras questões, também relativas ao enfrentamento aí da COVID-19, um papo bastante interessante, e esperamos contar com todos vocês, na segunda-feira, então, às 11 horas, horário de Brasília, aqui na nossa página do Facebook. Maravilha! Bom, então, muito obrigado a você que nos acompanhou, até aqui, né, na nossa live de hoje, e aí, segunda-feira, então, com essa reflexão dificilha, bem, Danilo? Excelente a vinda do professor Darlê, porque o processo de decisão ética, né, em momentos de crise, é um processo delicadíssimo, acho que, então, é uma live importantíssima, sem dúvida nenhuma. Aguardo, então, a você, na nossa live de segunda. Um grande abraço a todos, então, um bom resto de quinta-feira, um bom final de semana, e até segunda. Tchau, tchau. tchau.